Fala pessoal, sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Pessoal, eu quero trazer uma profecia cumprida, foi cumprida em 2014 e eu quero mostrar, talvez alguns de vocês já saibam disso, mas é importante trazer isso aqui para o canal e orientar as pessoas que infelizmente estão na incredulidade, que infelizmente por conta de algumas coisas pregadas erroneamente, ditas erroneamente, não que essas pessoas tenham pregado a palavra de forma maldosa, eu não estou aqui tentando defender pessoas que fizeram algumas profecias na maldade, eu creio que muita gente que fez algumas revelações, tentaram revelar algumas coisas para a gente em relação ao Apocalipse 12, sobre o dia 23 de setembro de 2017, acabou se equivocando, Então, é necessário que diante desses fatos, essas pessoas reconheçam os seus erros, que essas pessoas revejam os seus conceitos em relação ao que estudaram e que sirva de lição para que elas nunca mais coloquem datas, afirmando, ah, tal dia será o arrebatamento. Eu, aqui no canal, fiz alguns vídeos em relação a isso, mas jamais afirmei para vocês que tal dia vai acontecer, não. Eu sempre disse a vocês que isso poderia acontecer, talvez poderia acontecer, dia 23, mediante o surgimento do anticristo, pautado, sempre pautado lá em 2 Tessalonicenses, a volta do Messias, para que isso aconteça, o anticristo tem que se manifestar. Beleza, pessoal? Então, eu sei que por conta disso, algumas pessoas, antes disso, colocaram muita fé, realmente estavam acreditando que o arrebatamento seria dia 23, mas isso não aconteceu, porque não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. É a palavra de Deus que tem que se concretizar, não a nossa. Beleza, pessoal? Então, eu quero mostrar uma profecia que se cumpriu aqui em 2014, exatamente profetizada lá no passado, há mais de 2.500 anos, em Isaías 35, mostra profecias que aconteceram exatamente há poucos anos atrás. E isso também mostra a vocês, incrédulos, pessoas que andam zombando da volta de Cristo, do amor de Deus, e Deus está fazendo exatamente essas coisas, mostrando essas profecias, para que você tenha chance do arrependimento, que você se arrependa em nome de Cristo, porque você só pode ter a salvação, você só pode ganhar a vida eterna, se você se arrepender dos seus pecados, em nome de Cristo, em nome do Messias. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Isaías 35, Lembrando a vocês que eu estou aqui pela tradução do O Livro, eu não estou pela tradução da Almeida Corrigida e Revisada Fiel, tá? Eu, como eu disse a vocês, eu gosto da tradução O Livro. Pois bem, profecia cumprida, profetizada há mais de 2.500 anos. Isaías 35, versículo 1 Mas até os desertos e as terras áridas e de solidão se hão de alegrar nesses dias. O deserto torna-se-á todo florido. Versículo 4 Digam aos que têm medo no coração. Esforcem-se, nada receiem, porque o vosso Deus estará a vir para destruir os vossos inimigos, para vos salvar. Quando chegar, abrirá os olhos aos cegos e aos ouvidos aos surdos. Os coxos saltarão como pequenos veados e os mudos cantarão a plenos pulmões. Sete E uma importante estrada atravessará aquilo que antes não era mais do que uma terra desértica. Será chamado caminho santo. Nenhum coração malvado caminhará por ela. Deus andará convosco sobre ela e de tal maneira que até os de inteligência mais reduzida nunca poderão enganar-se no caminho. Nove Estes, os que o Senhor resgatou, regressarão a Sião cantando, e com uma alegria perpétua, brilhando-lhes no rosto, estarão cheios de júbilo e de gozo, para que estes, tristezas e gemidos, terão terminado para sempre. Só alegria e satisfação haverá ali. Ou seja, pessoal, através desta profecia de Isaías, que ele nos mostra em que o tempo antes da volta de Cristo haveriam lugares no deserto onde voltaria a brotar a água depois de muito, de muito, mas muito tempo. Em lagos e em leitos de rio onde há muito tempo não se brotava água. Pois bem, pessoal, olha só aqui. E essa notícia se espalhou pelo mundo inteiro. Lago misterioso surge no deserto e intriga cientistas. Um lago apareceu, de repente, numa região do Saara, no deserto do Saara, onde antes só havia areia e pedra. Cientistas estão estudando o fenômeno. O que os cientistas explicam, né? É a palavra deles, porque é claro que eles nunca vão admitir que é algo sobrenatural, que é uma profecia que está se cumprindo. E até mesmo porque a maioria deles não acreditam nisso. Então, eles sempre vão procurar nos dar uma explicação científica. Para os geólogos, a explicação mais provável para a formação do lago é que um abalo sísmico tenha aberto uma brecha no leito rochoso. A água sob pressão teria, então, subido de algum lençol subterrâneo. Mas não é, pessoal. Isso é uma profecia. Aqui tem uma foto do lago. O lago se chama Lago de Gafza. Ele fica na Tunísia. E, de repente, água brotou do nada. Será que brotou do nada? Jornal de Angola. Lago na Tunísia intriga cientistas. Mesma reportagem. R7. Lago surge no meio do deserto e intriga cientistas. Local onde a água apareceu era seco e cheio de pó. E agora é ponto de lazer. Revista Galileu. Lago surge misteriosamente em deserto na Tunísia. Olha só. Que lindo. Tote. Tote. 3126. Mistério na Tunísia. Surgiu um lago no meio do deserto. E aqui, pessoal, fica em Israel. Vocês já devem ter visto. Muita gente aqui no Brasil viu essas águas que brotaram novamente no leito de um rio que fica em Israel. Cumprindo a profecia de Isaías 35. Ou seja, uma profecia de que nos mostraria antes da volta de Cristo e esses sinais seriam exatamente as águas que brotariam no meio do deserto. Que voltariam ao leito de rios que secaram de lagos que secaram há muitos anos atrás há milhares de anos atrás que eles voltariam a brotar e dar vida à região. Então, você que é incrédulo você que não acredita na volta de Cristo você que não acredita que nós estamos no fim dos tempos tudo isso Deus está mostrando para vocês para nós para que nos arrependamos para que nós em nome de Cristo sejamos perdoados e a partir de então nós tenhamos uma vida fiel para com Deus uma vida fiel para com Jesus Cristo porque a sua vinda é iminente e isso não há como negar beleza pessoal então não é só profecias que estão no livro de Apocalipse profecias que estão ali no nos evangelhos não existem muitas profecias inclusive essa que eu acabei de mostrar para vocês que foram profetizadas há mais de 2.500 anos e cumpridas beleza isso é uma profecia cumprida mais um dos sinais de Deus para que você se arrependa em nome de Cristo antes da sua volta antes da sua segunda vinda beleza todos os links que eu mostrei para vocês estão aí na descrição do vídeo um grande abraço a todos fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo